Música 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 Amém. 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 Obrigado. Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Música 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 E o que ele está a fazer, agradeço a Jesus. E Deus te abençoe. Obrigado, Senhor. Obrigado por ele nos diferentes. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Porque Deus te abençoe. em nosso site to give you the glory and have praise thank you Lord what you are in your world today we pray that you make us to give us a love and help us in your life and we will be what you are